Deixar o pai, deixar a mãe, o cachorro, até o namorado para trás quando você vai fazer uma viagem para o exterior, um intercâmbio ou morar fora do Brasil é muito difícil, muitas vezes muito doloroso até você tomar essa decisão. Mas você sabia que o regresso, voltar para casa, pode ser ainda mais difícil, pode ser a decisão mais dolorosa que você toma? Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Mário e se você é novo no canal e gostar desse vídeo, peço que você se inscreva, deixa seu like e principalmente acione o sininho para você receber novas notificações e ficar por dentro de tudo que rola aqui nesse canal. Pessoal, essa síndrome chamada síndrome do regresso é uma síndrome que o neuropsiquiatra Décio Nakagawa, já falecido em 2011, estudou bastante e ele que deu esse nome, síndrome do regresso, porque eu vou explicar para você com as minhas palavras, tá bom? Olha, você sai do Brasil, então você já tomou uma decisão muito difícil, que foi largar tudo para trás e buscar um país novo. Muitas vezes o país que você vai é um país de primeiro mundo, um país mais rico que o Brasil, mais educado e até mais civilizado. Então, você se acostuma com aquele estilo de vida, você se acostuma a ter dinheiro, você se acostuma a ter tudo do bom e do melhor e um dia você tem que voltar para casa, porque nem tudo dura para sempre. Um dia você acaba voltando, mesmo que voltando só a passeio, só para rever os familiares, mas você acaba voltando. Então, quando você chega no Brasil, que começa a bater aquela síndrome do regresso. A síndrome do regresso é aquele sentimento que você sente quando você chega no Brasil, que você deixa aquela vida maravilhosa que você tinha para trás ou não, né? E retorna para o Brasil. No primeiro momento, é aquele êxtase, né? Você é, como se fala, entre aspas, a celebridade da família, porque é uma pessoa que estava fora, teve novas experiências, voltou cheio de histórias para contar. Então, o primeiro mês é mais ou menos assim. Você é a grande estrela da família. Todo mundo quer vir, conversar, perguntar, olha como é que foi, como é que você estava. Por mais que a gente tenha internet, WhatsApp, que fica aí para todo mundo falar com você a hora que você bem quiser, você acaba sendo a estrela. Todo mundo vai perguntar para você como é que foi, como é que estava. Ah, como é que é isso? Como é que é os carros lá? Como é que é a rua? Como é que é as casas? Como é que é o mercado? Enfim, eles perguntam de tudo, tá? Mas aí começa a esfriar isso. Passou o primeiro mês, começa a esfriar. Aí você começa a bater aquela pequena depressãozinha, né? Que é chamada de síndrome do regresso, que muitas vezes você começa a ficar nostálgico. Porque você começa, as pessoas não vão mais perguntar tanto para você da sua viagem, como que era. E você acaba repetindo as mesmas histórias muitas vezes. Muitas vezes você não tem tanto assunto para puxar e você acaba falando Ah, mas quando eu morava no Japão era assim. Quando eu morava nos Estados Unidos era assado. Ah, quando eu conheci Paris, quando eu conheci Londres. Enfim, você acaba tudo fazendo aquela comparação. Você acaba sempre voltando, né? Ah, no Brasil eu vou comer uma coxinha no bar. Ah, mas lá no Japão não tem coxinha. Mas você vai lá na loja de conveniência e compra um sanduíche. Então você, tudo você acaba comparando. Você pega o dinheiro, aí você fala Ah, isso aqui dá tantos dólares. Ah, isso aqui dá tantos ienes. Você acaba que você não se deslarga, né? Vamos dizer assim, não se desgarra do país que você deixou para trás. E muitas vezes você não vai mais voltar para aquele país. Porque você foi fazer um intercâmbio de seis meses, de um ano. Você foi a trabalho, acabou o trabalho, você teve que voltar. Muitas vezes você veio para o Japão ou foi para os Estados Unidos. E você fechou as portas. Você não quer ir em papo só, não quer mais. Ou já juntei o meu dinheiro, vou para o Brasil. Você não volta mais. Mas o Japão não sai de você. A mesma coisa nós que estamos aqui, né? Vira e mexe. Eu falo do Brasil, né? Nossa, quando eu estava no Brasil. Quando, ah, no Brasil eu podia sair e comer tal coisa. Ontem eu estava falando com a minha esposa sobre as empadas, né? Que tem numa rede muito grande no Brasil. E eu falava, poxa, uma das coisas que eu sinto falta do Brasil é de comer uma empada, né? Uma massa boa de empada. Então, a síndrome do regresso pega para todo mundo. Uns em nível mais alto, outros no nível mais moderado. Para mim, eu sempre tive essa síndrome do regresso. mas eu não sabia que tinha esse nome até porque quando eu saí do Brasil eu tinha 17 anos, saí em 97. Então, não tinha se estudado isso ainda. Então, eu voltava todo ano, a cada dois anos para o Brasil e era a mesma coisa. No começo, todo mundo vai, ah, vamos lá na casa do Mário, vamos ver como é que está o Mário. Ô, Mário, como é que está? E aí, como é que é o Japão? Me conta. Como é que é falar japonês? Sabe falar japonês? Não sabe. Como é que é? Como é que são os carros? Como é que são as japonesas? Todo mundo perguntava. Aí, chega uma hora que todo mundo para de perguntar. E aí, eu começava. Ah, nossa, quando eu estava no Japão era assim. Ah, nossa, no Japão não tem buzina. Os carros não buzinam na rua. Ah, no Japão não tem falta de educação. Não tem, né? Mas, enfim, eu estou dizendo assim, né? Nossa, no Japão você não ia ver isso, né? Então, eu sempre tive essa síndrome, só que num estágio moderado, num grau moderado. Só que eu conheço pessoas que são de um estado elevadíssimo, elevadíssimo de síndrome do regresso. Então, é sobre isso que eu queria tratar nesse vídeo. Explicar um pouquinho para vocês sobre essa síndrome do regresso. Você já teve a síndrome do regresso? Se você já teve, deixa aqui nos comentários. Eu quero saber. E a gente pode conversar, debater. Porque todo mundo que saiu do Brasil, voltou para o Brasil, regressou para o Brasil, tem um pouquinho dessa síndrome do regresso. Muitas vezes, a síndrome do regresso, ela começa a pegar você antes de você sair do país que você vai deixar para trás. Algumas semanas antes, você já está comprando a passagem, você já está olhando as malas, sai para comprar presentes, para levar para o Brasil. Você já começa a bater aquela depressão. Porque você sabe que, muitas vezes, você não vai mais voltar para aquele país. Muitas vezes, você não vai mais rever aqueles amigos, né? Porque é o que eu falei. Acabou o intercâmbio, ou aquele serviço temporário que você foi fazer, não vai ter mais. Então, a síndrome do regresso, muitas vezes, começa já antes de você sair, na hora que você está se preparando para deixar o país para voltar para o Brasil. Muitas vezes, quando você retorna para o Brasil, e você tem essa síndrome do regresso, essa, assim, um pouco mais elevada, acaba você caindo em situações um pouco desagradáveis, um pouco chatas, tá? Eu li bastante sobre esse assunto para poder fazer esse vídeo para vocês. E eu li vários depoimentos, tá? E tudo isso já aconteceu comigo. Tudo isso já aconteceu comigo. Eu sempre tive essa síndrome. E uma das coisas que eu falo que é desagradável é que você acaba um pouco desvalorizando o seu país, né? O país que você nasceu, o país que está seus familiares, que estão seus amigos. Você acaba desvalorizando. Então, as pessoas, quando vão conversar com você, você começa a falar, ah, não, mas no Brasil é ruim assim, em tal lugar é melhor. Ah, não. Então, você acaba meio que depreciando, né? As coisas que tem no seu país. E você acaba meio que ficando cego para o que, de fato, era bom no seu país. Porque, pensa, antes de você sair do Brasil, o Brasil era o único país que você conhecia. Então, o que tem ali é o que para você era bom no passado, né? É o que para você era legal. Então, você saiu e conheceu um outro lado, né? Em muitos países é tudo mais fácil, mais facilitado, né? E no Brasil é um pouco mais complicado. A qualidade dos produtos fora do Brasil geralmente são melhores mesmo, tá? Eu, particularmente, moro no Japão. E eu sei que quando eu volto para o Brasil é um pouco mais precário. Mas hoje eu tenho um pouco da sensibilidade de não sair falando mal do Brasil, não sair falando que o Brasil só tem porcaria, só tem pessoas mal educadas, só tem lixo, sujeira. Pelo contrário, eu tento ver, de fato, as coisas boas que tem no Brasil. Muita gente não consegue, principalmente quem é viajante de primeira viagem, quem é a primeira vez que está saindo, né, do Brasil e regressando. Porque a pessoa... Sério, você sai do Brasil, geralmente você sai para ir para um país de primeiro mundo, um país melhor que o teu. E geralmente, obviamente, que as coisas são diferentes, mesmo que não sejam melhores, as coisas são diferentes, né? Então quando você volta para o Brasil, você acaba meio que depreciando as coisas do Brasil, as pessoas, os hábitos. Então, essa é a síndrome. Essa é a síndrome do regresso. E se você está assistindo esse vídeo e conhece alguém que tem essa síndrome, não maltrate a pessoa, não ache que a pessoa... Não fique pensando que a pessoa é arrogante, que a pessoa está querendo ser melhor que você. Não, ela só é uma pessoa que tem uma síndrome e que tem tratamento para isso. Ela precisa de tratamento, tá? Porque uma hora ela vai ficar curada, tá? Mas pode demorar seis meses, um ano. Enquanto isso, você vai ter que escutar realmente as lamentações, as histórias dos outros países que ela passou. Você vai ter, porque isso é uma síndrome. Acaba pegando a gente que sai do Brasil realmente. E quando eu saio do Japão e vou para o Brasil e fico muito tempo no Brasil, quando eu volto para o Japão, eu tenho essa mesma síndrome. Eu começo a ficar pensando, poxa, mas no Brasil era assim. Ah, mas no Brasil era assim. Agora eu estou aqui no Japão. Nossa, como é difícil. Ai, aqui eu não encontro um feijão. Aqui eu não encontro um café. Nossa, no Brasil qualquer esquina tem café. Ai, tomar um pingado, comer um pão na chapa, na padaria. Aqui não tem, entendeu? Então, a síndrome do regresso pega todo mundo. E se você já teve essa síndrome, ou você conhece alguém que tem essa síndrome, deixa aqui nos comentários. Vamos bater um papo, vamos conversar. Olha, as minhas redes sociais estão todas aqui embaixo. O Instagram meu, eu gostaria que todos vocês me seguissem lá, porque lá eu posto muita coisa. Eu posto fotos do dia a dia. Eu posto coisas que a gente passa aqui no Japão que eu não consigo postar no YouTube, porque o YouTube é vídeo. Lá são fotos. Então, me sigam lá no Instagram, vocês vão gostar muito. E podem me mandar um direct, mandar sugestões de vídeos, de pautas, porque esse vídeo foi sugerido por um inscrito do meu canal, mas ele escreveu lá no Instagram. Pessoal, é isso. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixa o seu like, porque o like ajuda muito. Mais uma vez, se você é novo nesse canal e está me conhecendo por esse vídeo, inscreva-se e acione o sininho. Pessoal, espero que todos vocês tenham gostado desse assunto. Se vocês quiserem mais assuntos como esse, é só me deixar aqui nos comentários ou lá no Instagram a sua sugestão. Tá bom? Um grande abraço a todos e tchau! Fui! Fui!